Uma decisão bomba dada pelo STF vai te ajudar a receber na sua execução. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à lição prática número 41 das 365 lições que eu vou te passar ao longo desse ano. E a lição de hoje envolve uma decisão do STF que foi prolatada nessa semana relacionada ao nosso tema maior que é a execução, a prática da execução. Você sabe que um dos temas que eu mais defendo aqui é a efetividade da execução. Não tem nenhum fundamento você conseguir uma sentença pro seu cliente e não conseguir receber, não conseguir colocar o dinheiro no bolso dele. E o que eu tenho aprendido e tenho visto aí com mais de 20 anos de magistratura é que sim, quando você tem técnica, você entrega muito mais resultado. E é isso que eu tenho feito nessas lições e é isso que eu vou fazer hoje. Eu vou te entregar a técnica pra que você proporcione mais resultado, mais dinheiro no bolso dos seus clientes. Bom, a decisão que eu tô me referindo é uma decisão tomada numa ação direta de inconstitucionalidade que questionava o artigo 139, inciso 4 do Código de Processo Civil. O que que diz esse dispositivo legal? Mais ou menos assim, o juiz pode tomar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais com o objetivo de influenciar no cumprimento de uma obrigação, com o objetivo de forçar o devedor a cumprir uma obrigação, inclusive nas obrigações de pagar. O que que esse artigo fez na prática? Na prática, fez com que juízes fundamentassem nesse artigo pra determinar, por exemplo, a apreensão do passaporte do devedor, pra de alguma forma induzi-lo a quitar uma obrigação, a de alguma forma bloquear a CNH do devedor pra forçá-lo a cumprir uma obrigação, dentre várias outras medidas coercitivas, proibição de participar de concurso público, proibição de frequentar determinados lugares, enfim. E a questão foi levada ao STF e ela estava, inclusive, com determinação de suspensão de toda a controvérsia, né? Estava proibido que se discutisse, que juízes aplicassem essa medida enquanto o STF não julgasse a matéria. Esse julgamento aconteceu essa semana e o STF, pro bem da efetividade da execução, declarou a constitucionalidade, ou melhor, disse que não tem nenhum tipo de inconstitucionalidade esse dispositivo. O que se sustentava é que esse dispositivo, de alguma forma, pudesse ferir a dignidade da pessoa humana. Mas, enfim, o STF entendeu que não. A norma é constitucional. E o STF foi além. Disse que o juiz, pra que possa aplicar essas medidas indutivas, coercitivas, mandamentais, tem que olhar pra razoabilidade, pra proporcionalidade da medida. Inclusive, a medida não pode acabar prejudicando outros direitos do devedor, mas que ela tem que ser analisada caso a caso. O que isso mostra pra gente na prática? Na prática, você vai ter que aplicar os critérios que o STJ já vinha estabelecendo. O STF tem a função de dizer se a lei tá de acordo com a Constituição ou não. E ele já disse, está. Agora, quem que dá a interpretação ao dispositivo da lei federal? É o STJ. E o STJ já tinha dado a interpretação dele. O STJ já tinha estabelecido os critérios pro juiz poder aplicar essas medidas. E eu vou falar agora pra você quais são esses critérios, pra que você saiba se tem cabimento aí nos seus casos concretos ou não. O primeiro critério é que essas medidas coercitivas elas só devem ser tomadas como medida de exceção depois que a parte já procurou patrimônio e não encontrou. Isso quer dizer, você nunca vai pedir no começo da execução. Você nunca vai pedir depois que você tiver antes de ter tentado se esbajude, renajude, infojude. Você só pede essas medidas indutivas, coercitivas mais pra frente, depois que você já formulou vários pedidos de penhora e não teve êxito. Esse é o primeiro critério. O segundo critério é que a medida que você vai pedir ela não pode ser desproporcional, desarrasoada. Exemplo de medida desarrasoada. Então, você pede a apreensão da CNH. Só que aí o cidadão trabalha como táxi ou como motorista de aplicativo. É claro que a medida não vai forçá-lo a cumprir a obrigação, vai até prejudicar e ele vai acabar criando outras dívidas por causa da medida. Então, a medida não é proporcional, não é razoável, né? Imagina a outra medida que o juiz obrigasse o devedor a usar uma camiseta escrito sou o devedor enquanto ele não quitasse a obrigação. Claro que não é uma medida razoável. Então, você sempre vai ter que olhar pra medida que você tá pedindo, pra situação concreta, né, do seu processo e ver o que é razoável e o que não é. E o juiz vai ter que decidir caso a caso, tá? Mas o STJ estabeleceu mais um critério. O STJ disse assim, é necessário que haja algum indício de que o devedor pode pagar, mas não está pagando. Como assim, professor? Bom, você vasculhou a vida do devedor, não encontrou nada. Você resolve pedir uma medida coercitiva, a apreensão do passaporte do devedor. Como é que você mostra pro juiz que há indícios de que ele pode pagar e não tá pagando? Você vai olhar a vida que ele ostenta nas redes sociais. Então, você vai mostrar pro juiz, olha aí, ó, fotos viajando, foto em restaurante caro, foto em festa cara. Ele pode, se ele quiser, ele pode pagar, mas ele optou por não pagar. Então, tá aqui esses indícios, juiz. Bloqueie o passaporte dele. E aí, sim, você cumpre todos os requisitos estabelecidos pelo STJ. Vamos relembrar? A medida é medida de exceção, só deve ser pedida depois que você pediu todas as formas de penhora que estão ao seu alcance. A medida tem que ser razoável e proporcional. E, por último, tem que haver algum indício de que o devedor pode pagar e mesmo assim não tá pagando. Fazendo isso, você consegue aplicar as medidas coercitivas, indutivas, mandamentais que agora foram declaradas constitucionais pelo STF. É isso aí. Espero que você tenha gostado da lição de hoje. E eu te vejo amanhã. Um grande abraço. Fica com Deus.